Ora, saudações netwebáticas, estamos aqui então em GTA V para fazer então o confinamento das pessoas e avisá-los por causa das medidas de combater o Covid-19, temos de estar todos isolados em casa mas parece que as pessoas não estão a respeitar isto. Eu estou aqui com umas luvas, estou com uma máscara militar, portanto o Covid não quer nada comigo mas vamos tentar avisar estas pessoas para irem para casa porque é o melhor para elas e para possíveis outras vítimas, não é? porque isto o Covid está a fazer muitas vítimas. Olá senhora, você sabe que tem que estar em casa? O quê? Estava a enganar o cabrão? Eu não te disse para ir para casa? Tu também, tem que estar a dois netos pá! Ah pois, logo vi. Ah sei que ele não começou a correr anjo, não é preciso de ginásio. Ah pois, então... Covid-19 tem sido uma dor de cabeça, não é? Tem metido as pessoas em casa há um mês e meio. Há muita gente que se queixa, há muita gente que está nos tic-tucs, nos instagrams a fazer lives, nos youtube, a ver vídeos, a jogar, a ver muitos filmes. Nunca a Netflix teve tanta gente online, mas pronto. Penso aqui muitas pessoas que não respeitam as normas, não estão a respeitar. Muitas vezes, até já, os cães estão a usarem... Aliás, compram cães, arranjam cães, roubam cães para ir passear e ir fumar o cigarrinho e dar uma volta pela cidade e depois abandonam os animais, não é? Meu, queres telefonar? Telefone... Telefone da porcaria do telefone fixo de casa, meu! Queres fui para a rua telefonar, não? Estás a olhar de live ou andaste a fazer alguma? Tu não andas a ver Netflix. Toma, vai ver Netflix para casa. Vai ver Netflix para casa. Aquela também tem a mania das doondocas, andar a passear na avenida. É! Andas a passear na avenida? Toma! Querias ir às compras, não? Estás à espera na fila. Tito gordão! Corre! Quer ginásio? Bora! Corre! 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 Tu estás feita puta! Toma! Corre! Corre! Querias ir para o ginásio? Os ginásios sabem só depois! Corre! 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 Polícia! Aí está a polícia a ajudar-me! Sim é que é! Tu! Corre também! Ai! Só lasanhas e pizzas não! Sabes cozinhar, hein? Pensas que isto é o quê? Quarentena nem é férias! Ah pois! Quarentena nem é férias! Olha aqui outra gordão! Estás a fazer o quê? Parvo! Bem, temos que apanhar aqui um carro. Os shoppings estão fechados, claro! Aqueles ali ainda estão a distancia de dois metros! Não estão não! Vamos ter que usar aqui força bruta! Isto tem que estar a distancia de dois metros! Vá pessoal! Distanciem-se! Ah! Estão cá a distanciarem! Dois metros pelo menos! Ainda estou a usar máscaras na rua! Estão a sair e apanhar o vírus de quase a de vocês! Ah pois! Corram! Querem ginásios! Toma! Faz as compras depois! Ai! Este já foi! Este já foi! Estão aqui de outra maneira! Srs. Polícias! Srs. Polícias! Srs. Polícias! Ajude-me! Srs. Polícias! Srs. Polícias! Têm que me ajudarem! Isto não pode ser assim! Srs. Polícias! Srs. Polícias estão aí a fazer horas a mais! Depois em Setembro querem essas horas pagas! Pode ser assim! Bora lá! Já metei as pessoas em casa! Isto não pode ser assim! Ah pois! Querem o quê? Querem ir de arranjar as unhas? Querem encurtar o cabelo? Não tem tesouras em casa não! Aish! Já foi isto também! Isto é óbvio! Querem o quê? Andar a mostrar os carros! Os cafés estão fechados! Vejam o futebol na Sport TV! Ah! Mas espera! No final do mês de maio a Sport TV acaba free! Já não é free! Já não é canal aberto! Porquê? Porque começa os jogos! É só agora! Para parecer bem! Talvez! Olha! Tu tiveste que morrer porque és parda demais! Tiveste que morrer! Porque és do grupo de risco! Pelo menos agora é menos um a ganhar reforma! O Governo agora 30 mortos por dia! Já anda a pagar 30 reformas por dia! Isto já é bastante! Multipliquei isso com os dias em que há mais 500 e tal casos! E 30 mortos! Desde Março! Isto agora é que é poupar! Este agora é que é para o party! Agora é que até os subsídios dos brutos vão! Olha! Este camisa rosa meu! Este camisa rosa! Tu não sabes que és um grupo de risco! Já para casa velho! Oh! Nem que se... Ah! Pois! Olha! Ali festam! Ali festam! Ali festam! Temos que acabar com a festa! Isto não pode haver festa! Pode haver aqui... Ajuntamentos de mais... Muitas pessoas! Mas pelo menos não está aqui ninguém! Será que é que a festa já acabou? Não! Não! Festa! Não! Não pode ser pessoal! Não pode ser pessoal! Pode ser! Pá! Ainda disse que busquei em casa! Ai! Este até voou! Ah! Tudo para casa! Fazer festas! Festas! Discotecas! Com máscara! Isso é máscara! Oh! Eles fujam! Ah! Criam festas não! Vamos à praia! Visto que os casalos terminaram! Vai tudo para a praia! Que a mania que... Estão de férias! Quarentena não é férias! E as pessoas estão nos hospitais que não haviam família há... Há muitos tempos! Ah! Pois! Temos que ir à praia! Para a polícia! Segue-me! Vamos lá tratar dos gajos que estão na praia! Onde é que fica a praia nesta cena? É aqui! Exatamente! Para lá! Então a praia! Agora na posse! Agora na posse! Vamos seguir aqui à praia! É porque! As pessoas andam a nadar! Andam a infectar as águas! Sabemos lá! Sabemos lá! Se o Covid-19 anda na urina! Mas! Faltam-se de mim já nas praias! Se os tubarões cheirassem urina! Se os tubarões cheirassem urina! Estavam só! Só havia ataques de tubarões em Portugal! Mas não! Eles cheiram sangue! Pelo menos é isso! O rumor que existe! E lá! Tive o seguro! Também se quiser comprar um carro novo! Os tantos abrem já no dia 4! Portanto! Está-se bem! Lá então! Aqui há! A praia! Mais um grupo que ainda está a respeitar os medidas de segurança! Vá! 2 metros! E não usam máscara! Nem luvas! Isto é o da Joana! Isto é o da Joana! Olha! Olha! Ali está outro! Discoteca! Discoteca! Estes gachos! Estes gachos aqui discoteca! É as meninas! Não tem a escola pronto! Só podem dar pessoas ao vosso funeral! Não se esqueçam! Estivessem em casa a jogar! Não há a condicionar isto! E as pessoas andam na rua! Então o que é isto? Não respeitam os medidas de segurança? Na rua pode estar tudo em casa! Esqueçam-se dos filhos! Na altura os filhos! Não podem aguentar os filhos já em casa! Coitada das professoras! E as montagens que fazem nas internet! Os membros! Olha! Tu não sabes que não podes trabalhar aí! Oh! Vá cá! Estão mal! Vá para casa! Senhores! Têm que ir para casa! Porque isto... Estamos... Estamos com problemas! O país está com problemas! Estão morrendo muita gente! Vocês têm que ir para casa! Sabem! Mas tu estás a beber! E estás me a ignorar ainda! Foda-se que é forte! Teste morrer de outra forma! Vamos ver... Há ajudar a polícia!! Esto é do grupo perisco! Vai lá... Anda aqui a brincar! Olha a outra vaca... Na casequinha... Vai ver aqui... Toma, esta aqui é para saída do filme ai perdi dinheiro, ganha 28 paus olha outra bitch mas que é isto? isto já tives para não trabalhar Onyx é manias gajo este também não pode vender estas cenas os restaurantes e os cafés estão todos fechados então vai para casa acabou-se a passeia, vai para casa pessoal casa não estejas a disfarçar que eu também estou a falar contigo olhem para este olhem para este olhem só para este chinelos, meses, calções é a pensar que estás em monte gordo já te digo como é que é Toma querias brincar não olha os ginásios aqui fechados nem entrava aqui ninguém, ninguém vai fazer aqui nada na ginásio ai de vocês tenho que ser a proteger o meu país a proteger a minha pátria a ajudar os informeiros que estão enfiados num hospital há mês e meio olha mais eles também não estão dois metros pessoal, dois metros mas vocês são surdos ok, não veem televisão caraças não, não veem televisão ok se é que eu gosto, ruas todas vazias se é que eu gosto a polícia a polícia a dizer que conseguimos ajudar a polícia portanto a polícia anda a prender toda a gente que não anda a respeitar as normas portanto normas de segurança e agora estão a disparar por mim por aqui ai todos do vosso lado todos do vosso lado senhoras polícias todos do vosso lado portanto pessoal isto foi só um vídeo de piada vocês sabem que estamos com o Covid-19 ai no wall é as notícias é mortes é infectados é muitas normas o pessoal está a perder dinheiro vem uma crise financeira é certo mas eu utilizei então o GTA para vos precaver de que isto é a sério ok isto é mesmo a sério e agora quando abrirem as coisas não vão correr a subreditar os supermercados porque existe esta ou aquela promoção aos hospitais etc façam as coisas gradualmente com segurança e e sobretudo protejam-se a vocês e aos vossos e pronto era só isto não sei se isto teve piada ou não eu não achei piada não senti piada a fazer isto mas se teve até agora não te esqueças de comentar aí no vídeo não te esqueças de ativar o sininho não te esqueças também de ver aí na descrição tem aí o link com o plano de confinamento que existe para o mês de maio sobretudo e também já para o mês de junho vamos ter então as coisas a abrir gradualmente com distanciamento social com máscaras obrigatórias com luvas obrigatórias se bem que muita gente diz que as luvas não são necessárias existem máscaras boas máscaras más já há álcool já há máscaras já há álcool desinfetante álcool gel álcool etc essas cenas todas isto já vai haver há pessoas a fazer manualmente as máscaras há empresas a fabricar o álcool portanto as coisas vão devagarinho gradualmente serem restabelecidas é claro que muita gente perdeu dinheiro muita gente teve os estabelecimentos fechados muita gente perdeu o emprego também porque as empresas não tiveram a sustentabilidade financeira possível para pagar essas pessoas e por isso se calhar ou as pessoas também foram para casa muito mais tempo isso pode originar também uma taxa de natalidade lá para outubro novembro maior que o normal com uma porcentagem maior que o normal ou mais divórcios não é? portanto pessoal se gostaram muito deste vídeo deixem o like partilhem se não gostaram deixaram isto uma piada no agosto epá peço desculpa mas uma pessoa tenta tudo para fazer um canal crescer e outra verdade é que também tentei ser tentei dar algumas indicações de forma piada através da GTA que é um jogo violente obviamente eu não sei como é que há pessoas que deixam os feeds em vez de pessoas ir aos supermercados ai mãe quero um GTA esse jogo é fixe filho é muito fixe e até as neiras têm por exemplo quando vocês morrem isso ali vocês se fodeu portanto pessoal estamos assim pá estamos assim tenham sobretudo é juizinho nas cenas que vão acontecer a partir de agora ok? eu sou Netweb espero que estejam tudo bem com vocês Netweb is off arrasem!